Não é bom para quem tem vertígios, mas é espetacular para fotografar. Vou tirar a partir daqui da ponte, como linha condutora, vou usar apenas um F6.3, porque isso vai me permitir que estes arbustos vão ficar ligeiramente desfocados, sem profundidade de campo. E assim a atenção vai se concentrar, espero eu, apenas na ponte e o olhar vai ser conduzido até à casa que está lá ao fundo. Infelizmente o fluxo de água não está muito forte, mas ainda assim, para dar uma fotografia gira com os dois pontos de pedra, novamente vou utilizar uma 16.35, uma outra grande angular e utilizar um tempo de exposição longo para arrastar um pouco de água em primeiro plano. Vamos aproveitar esta luz até pelas diferenças e contrastes que queria para fotografar as zonas mais pitorescas aqui da aldeia com as portas azuis e com as paredes de pedra. Ok, sabana bastante, mas o cenário é absolutamente espetacular. Vamos lá. Beleza! Beleza!